Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 3 de outubro. 124 venezuelanos participam hoje do processo de interiorização, ou seja, de transferência para outras cidades do país. Eles serão distribuídos em quatro destinos, Caicó, no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Guarulhos, em São Paulo e também Brasília. Com as transferências desta quarta-feira, chega a 2.452 o número de venezuelanos enviados para outras cidades brasileiras. O objetivo da interiorização é oferecer aos imigrantes uma chance de melhores condições de vida no país. A participação é voluntária e todos que aceitam são vacinados, passam por exames de saúde e recebem documentos brasileiros, como o CPF e a carteira de trabalho. A ação conta com o apoio de agências internacionais ligadas às Nações Unidas. E agora há pouco, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer concedeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao jurista português José Gomes Canotilho. Essa é uma comenda entregue pelo presidente brasileiro a personalidades estrangeiras. Canotilho é professor da Universidade de Coimbra, estudioso de direito constitucional e autor de livros considerados clássicos sobre o assunto. As ideias dele inspiraram a Constituição Brasileira de 1988, que nesta sexta-feira, 5 de outubro, completa 30 anos. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer falou sobre a trajetória de Canotilho. A importância extraordinária que tem para o direito, não apenas para o direito brasileiro, mas para o direito de todos os povos, a obra do professor Canotilho. Portanto, é uma honra muito especial, professor, que nós possamos fazer esta solenidade no Palácio do Planalto. Eu não preciso dizer das vezes em que ministrei aulas de direito constitucional, das quantas e quantas vezes me utilizei dos seus livros, especialmente no mestrado da Pontifícia Universidade Católica, quando nós nos detínhamos praticamente durante o semestre, alguns semestres, no exame da obra do professor Canotilho. Algumas vezes, professor, eu começava o curso e dizia, olha, nós vamos examinar aqui a obra do professor Canotilho. E os trabalhos todos versavam exatamente um exame acurado da sua obra. A partir de agora, alguns contribuintes vão ter que prestar esclarecimentos sobre informações cadastradas na Declaração do Imposto de Renda. O repórter João Pedro Neto tem as informações. Vão ser alertados mais de 380 mil contribuintes que tiveram a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física desse ano, referente ao ano base 2017, retida na malha fina. Esses 383 mil contribuintes, eles são normalmente contribuintes que entregam a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física com imposto a pagar. E eles não têm a tradição de consultar a sua declaração no site da Receita. Quando a pessoa entrega uma declaração com imposto a restituir, mensalmente ela entra no site da Receita e consulta se a sua declaração foi processada ou não. Como esse contingente de contribuintes não tem imposto a restituir, eles acabam não consultando e ficando sujeitos a serem autuados. O que a Receita fez nesse caso, agora nesse momento, é alertar esses contribuintes para que, em vez de nós direcionarmos os auditores fiscais para fazermos esse tipo de operação, reservamos os auditores para trabalhar em operações de fraude e sonegações mais relevantes. E são que tipos de pendências em geral que esse público aí apresenta? Normalmente, é despesas médicas inexistentes, rendimentos que não são declarados, rendimentos de aluguéis, rendimentos de uma outra fonte de trabalho que ele teve, que a pessoa teve. Que ela esqueceu de declarar. E aí o que nós fazemos? Como nós processamos esses dados, esse conjunto de informações dos 29 milhões de contribuintes que entregam a declaração, em vez de, então, de autuá-los, a gente oportuniza para que eles possam fazer uma verificação, uma retificação dessa declaração. E se for o caso, então, apresentar essa retificadora para nós antes de qualquer procedimento da Receita. Pois é, e como é que, então, a pessoa que vai receber essa carta, ela pode saber a situação da declaração dela e aí fazer essa autorregularização que o senhor se referiu? A partir de hoje, essas 383 mil pessoas estão recebendo nas suas residências um comunicado da Receita, informando que nossos batimentos, que os nossos sistemas identificaram uma aparente inconsistência nessa declaração. Essas pessoas, então, vão ter oportunidade, através dessa carta, de entrar no site da Receita, ali consta um passo a passo de como é que ele faz para consultar a sua declaração e verificar qual a pendência que existe e, se for o caso, se ele tiver cometido algum equívoco, ele poder regularizar essa pendência e afastar qualquer autuação e aplicação de multa. Pois é, quem não fizer essa autorregularização e tiver, de fato, algum problema, o que acontece? Quem não se autorregularizar e nós verificarmos que, de fato, ele inseriu uma informação falsa na sua declaração, a consequência disso é ele ser cobrado o imposto e ele ser autuado com a aplicação de uma multa tributária. A partir desta semana, os brasileiros que trabalham ou já trabalharam regularmente nos Estados Unidos vão poder somar o tempo de contribuição previdenciária nos dois países. Também não vai ser mais necessário vir ao Brasil para totalizar o tempo de contribuição ou instituir um procurador. Tudo pode ser resolvido pelo próprio trabalhador no Serviço de Previdência Social norte-americano. A regra também vale para os norte-americanos que vivem ou viveram aqui no Brasil. Eles devem procurar o INSS. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes. Graças a um acordo de Previdência Social entre o Brasil e os Estados Unidos, agora a contagem do tempo de contribuição dos trabalhadores nos dois países vai poder ser somado para obtenção de benefícios como aposentadoria por idade ou por invalidez e pensão por morte. Nós estamos falando de pessoas que podem ter tido contribuições no passado, não precisa ainda hoje estar residente nos Estados Unidos. Então ela pode hoje já ter voltado para o Brasil, mas se ela ficou cinco anos trabalhando regularmente e contribuiu para a Social Security americana, ela vai poder pleitear essa contagem. Além de facilitar o pedido dos benefícios, o acordo também vai evitar a dupla tributação na Previdência Social de pessoas que trabalharam nos dois países, favorecendo os investimentos no Brasil. Aumenta essa perspectiva dessa cooperação entre as empresas porque existem muitas empresas com atuação nos dois países. Empresas americanas que têm subsidiárias aqui no Brasil e também empresas brasileiras que têm subsidiárias nos Estados Unidos e que precisam manter uma constante troca de pessoal para poder bem desenvolver todas as atividades negociais que elas possuem nos dois países. O acordo também prevê que a empresa que for enviar seu empregado para prestar serviços no outro país poderá solicitar um certificado de deslocamento temporário por um período de até cinco anos. Com o certificado, o trabalhador fica isento de filiação à Previdência do país de destino, permanecendo vinculado à Previdência do país de origem. De Brasília, Pablo Mundin. O Brasil mantém acordos semelhantes com mais de 20 países, como Portugal, Espanha, Itália e Japão. Com esta parceria entre Brasil e Estados Unidos, mais de 90% dos trabalhadores brasileiros que vivem no exterior já estão cobertos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília 99359 5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.